Omoçar do fim Inverter a história O lugar ao sol Penso na memória E é tempo de partir De arriscar Tu outra vez Hei de conseguir Chegar atrás Voltar a ser Voltar a ser Oh, que merda Nunca pensei que ficasses tão perto Oh, que merda Nunca pensei que ficasses tão perto Oh, o que eu já fiz Oh, não vou fazer Oh, o que eu já tenho Não me pode prender Oh, o que eu já fiz Oh, não vou fazer Oh, o que eu já tenho Não me pode prender Tudo existe aqui Mas tudo sabe a pouco Eu vejo o que me diz Mateu como um soco E é tempo de sentir E alcançar Tudo vou te ver Tudo vou te ver Surv gathering Liberta Nunca pensei que ficasses tão perto Gol, o que eu já fiz O que eu já fiz Oh, não vou fazer Oh, oh, o que eu já tenho Não me pode prender Oh, o que eu já fiz Oh, oh, não vou fazer Oh, o que eu já tenho Não me pode prender Oh, o que eu já fiz Oh, 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 oh Há quem diga não é seu, é seu Oh, que mera Nunca pensei que ficasses tão perto Oh, que mera Nunca pensei que ficasses tão perto Oh, que mera Nunca pensei que ficasses tão perto Oh, que mera Nunca pensei que ficasses tão perto Oh, que mera O que eu já fiz, não vou fazer Oh, que mera O que eu já fiz, não vou fazer Oh, que mera Oh, que mera Oh, que mera Oh, que mera